Música Um pátio recheado de multimarcas você encontra aqui na Servopa. Também uma pequena entrada e uma parcela pequena, né Sérgio? É isso mesmo Ana Paula. Vamos mostrar aqui alguns carros que pra nós aqui são de carros populares, mas em excelente estado. Motorização de motor econômico, certo? Que pode te levar pra onde você quiser, certo? Vamos começar com o Celta, ano 2009, com trava elétrica, alarme, ar quente, limpador e desembaçador traseiro. Esse carro eu vou fazer 18 mil. Se você que está procurando uma parcela em 48 meses, pode me ligar que eu vou fazer um excelente negócio pra você. 48 meses, uma taxa melhor, ou seja, melhor negócio. Isso mesmo. E esse aqui é um Palio. Palio ILX Atrativ 2008. Esse carro aí temos direção hidráulica, computador de bordo, farol de neblina, rodas de liga leve e detalhe. Olha a cor desse carro, diferente que você nunca vê por aí andando. Verdade. Quanto ele? 23 mil e 500. Gente do céu, agora tem um milha. Uno, carro econômico, o carro mais econômico da categoria, 2008, ar quente, limpador e desembaçador, alarme e trava. 18 mil e 500. Aqui na Marechal Floriano Peixoto. 3764. Telefone? 323-6145. Servalpa Seminovos, pra você.